Paz do Senhor, vasos de Deus, estamos aqui novamente para mais um estudo e mais um ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós possamos aprender e entender. Eu quero falar com você hoje, que não sabe se vai ser usado na igreja, se vai ser usado no seu trabalho, aonde Deus quer te usar, né? Isso é uma fala que todo mundo me pergunta, entra lá no meu canal e está sempre falando, aonde eu vou ser usado por Deus. Tem muitas pessoas que acham que não tem nenhum tipo de chamado, porque ele imagina que um chamado é só para quem está lá em cima do altar, no púlpito, falando, e não é isso. Você pode ter diversos tipos de chamada, inclusive nesse momento, esses vídeos que você está assistindo, que você acha que é interessante, que impacta a tua vida, que mexe com você, só o fato de você replicar para outras pessoas, você já está tendo um chamado, você já está pregando o evangelho, você já está levando o evangelho a outras pessoas, porque o ciclo de amizade que você tem, por exemplo, eu não tenho. Então eu não teria como chegar nele sem você. Então você seria uma extensão, um braço, uma ponte, você levaria isso adiante, levaria para os demais. É como Felipe, Felipe foi quem levou Jesus para as outras pessoas, você seria como um Felipe. Felipe está o tempo todo levando Jesus e apresentando outras pessoas para Jesus. E você pegando essa mensagem, compartilhando com outras pessoas, você está fazendo o evangelho, você está fazendo com que o evangelho propague e prospere e cresça sobre todas as nações. E é um chamado, é uma forma de ter um chamado. Mas eu quero dizer algo interessante para você agora que está me assistindo aí e que está me escutando. Preste muita atenção, redobre sua atenção sobre esse tema. A passagem está no livro de João, capítulo 19, verso 38. O texto diz assim, Eu quero trazer apenas em poucos minutos alguns relatos dessas duas pessoas. Imagina só, estamos falando de José de Arimaté e estamos falando de Nicodemus. Nicodemus teve uma passagem com o Senhor, encontrou com o Senhor e o Senhor disse, Nicodemus é necessário nascer de novo. Mas Jesus não pediu para que Nicodemus fosse um dos doze apóstolos. Jesus não pediu para que Nicodemus seguisse ele para todos os lados. Porque você precisa entender o que é estar com Cristo. Estar com Cristo é diante das tuas atitudes, das tuas ações, aonde o Senhor te colocou. O Senhor precisava de José de Arimaté naquela posição e precisava de Nicodemus naquela posição. Porque se esses dois que encontraram com Jesus largassem tudo para vir a andar com Jesus, quem tiraria Jesus do madeiro? Quem embalsamaria o corpo de Jesus? Quem seria essas pessoas que iriam sepultar o corpo de Jesus? Porque todas as suas propriedades seriam tomadas porque os que estavam seguindo a Jesus estavam sofrendo perseguição. Então Jesus, muito sábio, ele prepara cada pessoa em cada posição. Então eu quero dizer para você que você está sendo preparado por Cristo para fazer a boa obra de uma maneira com excelente lá no seu trabalho. Será com excelência. Você vai pregar o evangelho, vai estar diante das pessoas. Você não precisa estar em cima de um púlpito, em cima de um altar pregando. Esse é o nível de chamada. Posso ser que o Senhor tenha essa chamada para você lá na frente, possa ser que seja agora, mas o interessante é que você tem que ser fiel no pouco. Então se você trabalha lá no teu emprego, a pessoa que está do teu lado, pregue para ela. A pessoa tem que enxergar Jesus diante de você. Ela tem que ver Jesus em você. Isso é o evangelho. Quando as pessoas enxergam Jesus na sua vida, na sua empresa. Muitos chegam para mim e falam assim, César, como que eu faço para colocar Jesus dentro da minha empresa? E eu digo, o primeiro ponto é eles saberem que você é um cristão. Eles precisam saber que você tem Jesus. Porque se eles souberem que você tem Jesus, não vai ser difícil. Agora, quando os seus próprios colaboradores, as pessoas trabalham com você, os seus funcionários nem sabem que você é um cristão, como que você vai pregar o evangelho lá dentro? Vai ser muito difícil. Mas a partir do momento que eles já entram e sabem que o dono daquela empresa, que o CEO daquela empresa, o diretor daquela empresa é um cristão, eles já sabem que eles vão escutar palavras de Deus. Aí as suas atitudes diárias dentro da empresa vai dizer se aquelas pessoas vão dar crédito para você. Porque as pessoas dão crédito através das suas atitudes. Então, muito cuidado com as suas atitudes, muito cuidado com as suas ações, com o que você está falando, com o que você está fazendo, porque é muito fácil para a gente se perder e perder a credibilidade em Cristo. cair lá é por terra, lá embaixo, e você, tudo que você for falar, as pessoas não acreditarem. E assim foi com José de Arimatéia e Nicodemus. O Senhor em nenhum momento fez menção de que eles virassem apóstolos. O Senhor falou, Nicodemus, é necessário descer de novo. Ele está dizendo, é necessário mudar as atitudes, é necessário mudar as práticas, mas eu preciso de você lá onde você está, porque quando eu for crucificado, eu vou precisar de você lá. José de Arimatéia, é necessário você também estar diante dos princípios e os valores cristãos, porque quando eu for crucificado, eu vou precisar de você. Então, o Senhor é como um exército. Ele tem pessoas postas em cada lugar, pessoas preparadas em cada lugar, no momento certo e na hora certa. E você não está no lugar errado, você não está na posição errada. Talvez o que falta para você é um propósito diante de Deus, para que dentro do teu trabalho você já comece a proclamar o que o Senhor tem colocado no teu coração e as pessoas comecem a ver as atitudes cristãs dentro da tua vida. As pessoas perdem essas atitudes cristãs muito rápida, dirigindo. Elas querem cortar pelo acostamento para sair lá na frente e, de repente, a pessoa que está do teu lado, lá no banco, está olhando e está falando, nossa, olha a atitude. Até a outra hora, eu estava pregando sobre o Evangelho para mim e olha o que está fazendo, lá atrás do teu carro pode estar escrito Jesus Cristo é o Senhor, Salvador, o nome da tua igreja está lá no adesivo, no porta-mala do teu carro e você fazendo algo que não deveria ser feito no trânsito ou xingando, ou brigando, porque parece que no trânsito nós todos se transformamos, né? Todo mundo fica muito nervoso no trânsito. Então comece a olhar as suas atitudes, as suas ações, porque o Senhor, Ele quer te usar onde você está, dentro da tua casa. Quando Jesus, Ele estava no Getsemane, estava Pedro, João e Tiago. E Judas disse, aquele que eu beijar é o Messias. Será que haveria necessidade mesmo de Judas ter que beijar Messias para que eles soubessem quem era Jesus? Sim, porque Pedro, João e Tiago estavam com as ações tão próximas de Cristo e estavam se parecendo tanto com Cristo que se não tivesse um sinal, não saberia. Eles estavam sendo reflexo do próprio Cristo ali. Estavam confundindo as pessoas com as ações e as atitudes. E isso é importante, você refletir a imagem e a semelhança de Cristo. Por onde você passar, por onde você for, as pessoas têm que olhar para você e ver Cristo sobre a tua vida. No seu trabalho, na tua faculdade, na escola, por onde você for, se você for jogar bola, se você for brincar, se você for passear com o teu filho num parque, as pessoas têm que ver Cristo na tua vida. E quando isso começar a acontecer, algo sobrenatural vai acontecer sobre a tua vida. Então fica com Deus, o Senhor quer te usar aí onde você está mesmo. Pega essa palavra e leva para o teu coração. Shalom, até mais!